E você andou, andou e ainda não achou o presente do dia das mães? Então não vê ainda aqui na Rainha das Noivas da Loja Conceito. Gente, aqui na Rainha tem tanta opção pras mães e que não tem erro. E eu vou mostrar algumas pra vocês, porque aqui na Rainha a gente encontra desde a louça, a gente encontra tapetes, cortinas, cama, mesa e banho que todo mundo conhece. E aquelas coisas que a mãe adora ganhar, como um chinelinho. Vocês olhem o que são esses chinelinhos de fofinhos. E o toque dele, ele é super macio, mas além desse modelo, tem muitos modelos. Tem aquele de botinha forrado, tem aquele chinelo xadrez pra aquelas mães que gostam. Tem muito modelo de chinelo, mas nós separamos esses porque eles fazem conjuntinho com esses hobbies aqui incríveis, macios, que não pesam nada, nada, nada. Porque o problema do hobby sempre é o peso, né? Eu como mãe posso dizer. E esses aqui não pesam nada, eles só esquentam, como se fosse um abraço. Uma outra opção são os aromatizadores de casa, que toda mãe ama ganhar. E a rainha trabalha com a Trussard, tem essa marca incrível aqui, que o cheiro é chique. Dificilmente alguém não gosta, ele agrada todos os goços e é maravilhoso. Olhem que delicado esse jogo aqui de lençol com... Mãe nunca recusa jogo de lençol, né? Porque sempre cai bem. E aquele jogo de toalhas da Trussard também é um presente super bem-vindo. A rainha tem tanta coisa, linda, tanta coisa que as mamães vão gostar, que vocês não têm noção. Então tem que vir aqui na rainha, porque afinal de contas a rainha tem 70 anos de mercado. É muito tempo, não é? É uma loja tradicional aqui em Porto Alegre. E tem essa loja incrível em plena 24 de outubro, esquina com a Quentino Bocaíva. Vem, se você não pode vir, telefona, conversa com as meninas, porque aqui o atendimento é maravilhoso. E a rainha também entrega na sua casa. E aí Obrigado.